Papa, Papa, Yesu Nipeu, o vômini voa Papa, Papa, Yesu Nipeu, o vômini voa Papa, Yesu Nipeu, o vômini voa Papa, Jesus me pede a promes livre Papa, Jesus me pede a promes livre Papa, Yes me pede a promes livre Oh papai, papai, Jesus me pergunte o domínio do Pai Oh, papai, papai, Jesus me pergunte o domínio do Pai Papá, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Papá, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Papá, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Papá, 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 Deus te abençoe. Aleluia! 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 Tata-tata Tata-tata Ha! Lime kukimbilia Wewe pana Wampa wangu Na kompe angu Lime kukimbilia Wewe pana Wampa wangu Na kompe angu Ha! Lime kukimbilia Wewe pana Wampa wangu Na kompe angu Na kuinulia Macho yangu Papa yangu Naja kwako Hey! Na kuinulia Macho yangu Papa yangu Naja kwako Ha! Na kuinulia Mikono yangu Mwampa wangu Naja kwako Ha! Na kuinulia Mikono yangu Papa yangu Ha! Nito gandhi Na kuinulia Mikono yangu Mwampa wangu Mwampa wangu Mwampa wangu Naja kwako Bele sangu Bele sangu Bele sangu Kuna giza kubwa Kuna giza kubwa Na itaji Kuna giza kubwa Bele sangu Kuna giza kubwa Ha! Mwampa wangu Ufumilivu Na tena wewe Ni mungu wa watane Yesu nipe Ufumilivu Na tena wewe Baba wayatima Yesu nipe Ufumilivu Na tena wewe Ni mume wa watane Yesu nipe Ufumilivu Na tena wewe Baba 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 Yesu nipe Nukumilivu Ufumilivu Baba BABBA! BABBA! Jesus, Deus te abençoe. BABBA! 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 Jesus, Deus te abençoe. BABBA! 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 Jesus, Deus te abençoe. Comeza, comeza Maria. Comeza, daquilo. BABBA! 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 Jesus, Deus te abençoe. BABBA! 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 Jesus, Deus te abençoe. BABBA! 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 Jesus, Deus te abençoe. BABBA! Rapá! Rapá! Yesus níveis Novo me netым Tuz ao mundo, Rapá! Papá! Yesus níveis Oh! Novo me neto Papá! Vãs nos metros Igual assim Vãs nos metros Vãs nos metros Vãs nos metros Dona uma loja. Baba, baba, baba. Eu sou nipé o bombeiro. Baba, baba, eu sou nipé o bombeiro. Baba, baba, eu sou nipé o bombeiro. Baba. Baba, Baba Unipe Baba, tu não sema Se for e seco Tu zama na marca, tu pegou o Baba, ou é tu? Hey, Baba, ué Baba, ué Tu zama, muito obrigada, abraço Baba, Baba, Baba Baba, Baba Baba, Baba, Baba Yes, Unipeu Baba, Baba, Baba Baba, Baba, Baba Yes, Unipeu Sim, pega a sua Hey, Baba, Baba Baba, Baba Baba, Baba Baba, Baba Tu zama, unipeu Baba, Baba Baba Papá, 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 Jesus me pede do benefício Amém! E aí, que você bullets? O que você faz isso? Dizia salto. O que você faz isso? Então, você vai ver? Eu vou abrir e ouvir aqui, você vai ver você. Olha isso. Você pode ver você. Vamos, eu perguntei para dizer, vamos ver derrubar isso aqui. ALELUNIA! As pessoas, o que podem ver, você pode ver a tua vida? A tua vida. E você pode ver a tua vida? A tua vida. Sim, sim, sim. 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 Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. 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 Sim, sim.